EXP Resolve, Matemática e Suas Tecnologias, Professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem. Enem 2010, segunda aplicação. Dá uma olhada na questão, galera, e vem comigo. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Então, ele está buscando isso aqui. Está buscando a altura. Certo? Já observou que aqui é um ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, isso aqui já me chamou a atenção. Isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, amiguinho, fiquem bem atentos, porque provavelmente a gente vai ter que usar Pitágoras. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área de 28,6 metros quadrados. Olhe, então, essa região aqui, ó, sombreada, é igual a essa área aqui, ok? Porque ele deve iluminar, está aqui a luminária, certo? Iluminar a área. Então, a luminária vai iluminar essa região aqui, que tem essa área de 28,26 metros quadrados. Considerando o Pi, 3,14. Então, pessoal, quando o Enem coloca isso aqui, utilize, por favor. 3,14. Ele quer saber a altura H, certo? A altura H será igual a quem? Então, vai ficar tranquilo. Por que vai ficar tranquilo? Porque a primeira ideia, pessoal, é jogar em cima disso aqui, ó. Certo? Eu vou chamar essa base aqui, esse círculo, eu vou dizer que aqui é R, né? O raio do círculo da base. E aí nós temos, se 28,26 é a área dessa base, a base é uma região circular e a região circular tem a área Pi R ao quadrado. Vai ser igual a 28,26. Ele me diz que utilize Pi como 3,14. Então, a gente coloca aqui, ó, 3,14 vezes R ao quadrado. Isso aqui é igual a 28,26. Esse 3,14 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Quando você dividir 28,26 por 3,14, isso aqui vai dar 9. Ele vai passar dividindo. Então, podemos afirmar que R ao quadrado é igual a quem? É igual a 9. Para tirar esse quadrado, a gente joga para lá a raiz. Então, R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Aí vocês perguntam, ô, professor, se a gente está falando de raio, a gente está falando de medida. Se está falando de medida, é mais ou é menos? Com certeza mais, né? Então, raio é igual raiz quadrada de 9, 3. 3 o quê? 3 metros. Certo? Então, nós temos a medida do raio. Então, com a medida do raio, a gente vai voltar agora para esse triângulo, ó. Vou puxar esse triângulo para cá, ó. Puxar esse triângulo para cá. Esse triângulo está mais ou menos assim, ó. Ele colocou a altura, que a gente está buscando, certo? Aqui vai ser quem? A hipotenusa e aqui é um dos catetos. Observe que aqui ele coloca 90 graus. Então, ó, esse G que é chamado a geratriz do cone é 5, 5 metros. O raio a gente acabou de encontrar é 3 metros e a gente vai buscar a altura. Todo mundo sabe que esse triângulo aqui é pitagórico. Se aqui é 3, aqui é 5, esse cabra aqui é 4, certo? Porque vai ficar 3, 4, 5. Mas se você não está lembrado disso, vamos aplicar o pitágoras. Então, a soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 5 ao quadrado, ok? Então, vai ficar H ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, H ao quadrado vai ficar igual. 25 menos 9 é 16. Então, H vai ficar igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Professor, H à altura é uma medida, então não tem medida negativa, então vai ficar só o mais. E raiz quadrada de 16 é 4. 4 o quê? Todas as unidades estão em metros? 4 metros. Então, vamos buscar aqui dentro das alternativas qual a nossa alternativa correta. 4 metros, pessoal, é a letra B. B de beleza. Acertei a questão no EXP Resolve. Tchau, tchau, galera. Até a próxima questão.